São 90 dias sem meu filho e infelizmente eu vou ter o resto da minha vida sem ele por conta da irresponsabilidade de uma mulher O resto da minha vida sem o meu filho O resto da minha vida sem o meu filho Por causa da irresponsabilidade de uma mulher Ela não teve paciência para cuidar O resto da minha vida sem o meu filho Ela não teve paciência para cuidar E eu ainda tenho o resto da minha vida sem o meu filho por causa da irresponsabilidade de uma mulher Ela não teve paciência para cuidar Ela deixou meu filho ir embora Ela deixou meu filho ir embora No momento em que confiei meu filho a ela Infelizmente ela não teve paciência para cuidar Ela não teve paciência para cuidar de Miguel Ela não teve paciência para cuidar Ela não trataria assim o filho de uma amiga Ouçam Mirtes, mãe de Miguel Ela não trataria assim o filho de uma amiga Ouçam Mirtes, mãe de Miguel O resto da minha vida sem o meu filho Por causa da irresponsabilidade de uma mulher Por causa da irresponsabilidade de uma mulher Ela não teve paciência para cuidar Ela não teve paciência para cuidar Vem que era tudo mentira Ouçam Mirtes, mãe de Miguel Ouçam Mirtes, mãe de Miguel Ela não trataria assim o filho de uma amiga Ela não trataria assim o filho de uma amiga O resto da minha vida sem meu filho Se é lei, é para todos Se é lei, é para todos Ela não trataria assim o filho de uma amiga Ela deixou meu filho ir embora A dor aumenta Vi que era tudo mentira A dor aumenta ainda mais Vi que era tudo mentira Ela não trataria assim o filho de uma amiga Vi que era tudo mentira A dor aumenta A dor aumenta Ela não teve paciência para cuidar Vi que era tudo mentira Ela deixou meu filho ir embora Vi que era tudo mentira Ela deixou meu filho ir embora O resto da minha vida sem meu filho Ouçam Mirtes, mãe de Miguel Ela não trataria assim o filho de uma amiga Se é lei, é para todos Se é lei, é para todos Ouça Mirtes, mãe de Miguel 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 A dor aumenta Vi que era tudo mentira Vi que era tudo mentira Se é lei, é para todos 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 Ela não trataria assim o filho de uma amiga Se é lei, é para todos Ela deixou meu filho ir embora O resto da minha vida sem meu filho Mirtes Renata de Souza Mãe de Miguel Otávio Santana da Silva Hoje, o resto da minha vida sem meu filho Tchau 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 Tchau